A farofa de cuscuz que a Vivi fez, a Viviane. A cara estava maravilhosa. A segunda selecionada foi a Raquel. Ela faz um cuscuz chamado Brasileirinho. O resultado a gente vai conferir agora. Vamos ver. Eu me lembro que minha mãe fazia muito. Todos os dias praticamente. Durante a semana passava o pessoal limpando a rua e ela sempre fazia o deles. E o da gente já era sagrado. Então desde criança, acho que eu me lembro com cinco anos, antes disso já comia. Mãinha sempre fazia farofinha com sardinha, com o que tinha, né? Que é o tradicional. Mas esse daí eu adaptei. Uma vez em casa eu fiz, que o meu faz com feijão verde. Então, um certo dia eu tinha feito no almoço feijão verde e no jantar eu fiz. Eu vou inventar o que hoje pra fazer. Aí eu peguei e fiz a farofinha com o feijão verde, com a linguiçinha, tudo. E deu certo. Hoje é dia de comer bem, viu Fernanda? Porque você sabe que um cuscuzinho eu adoro. E aí eu vim conhecer a história da Raquel, que mandou o vídeo pra gente, foi selecionada. Já tô sabendo aqui que todo mundo ama cuscuz. Eu vou chamar de cuscuz brasileirinho, porque era o feijão verde e o cuscuz, né? Amarelinho, eu disse que vai ser o cuscuz brasileirinho. E eu tenho certeza que essa receita, você aí de casa vai fazer também, porque eu já peguei aqui os ingredientes, é super fácil. Muito fácil. Eu acho que, eu nem vou ter assim, o que eu não tiver em casa, porque com certeza eu tenho em casa. É? Com certeza eu tenho em casa, mas se não tiver, compra, porque essa receita promete. E até pode adaptar. Se não tiver a linguiça, vamos supor, se tiver uma outra carne, coloca outra carne. Então simbora aprender a fazer esse cuscuz. Vamos embora. Aqui a gente vai pegar a massa, né? O flocão, rei de ouro, tem que ser, né? A gente bota o sal, normal, né? Agora eu tenho um toque especial. É o meu diferencial, viu? Ao invés de molhar com água, molha com leite. Eu acho que vocês vão sentir a diferença nesse sabor aqui, viu? Molhou a massinha. Vamos colocar ela pra descansar. Enquanto isso, eu já vou ligando aqui, colocando a cuscuzeira. Então tem aqui os meus ingredientes, certo? Eu uso a linguiça fininha e o meu feijão verde, certo? A gente vai fazer um refogadinho com eles, pra no final, quando o cuscuz estiver pronto, a gente vai misturar. Coloca o coentro ou o cheiro verde, como quiser, né? E a gosto, né? Quem gostar mais, bota mais. Quem gostar menos, bota menos. Agora nós vamos colocar aqui, né? Já que descansou, a água já tá fervendo aqui. Vamos colocar. Deixar ele o mais soltinho possível, pra ele ficar bem fofinho. Agora a gente vai esperar, quando começar a cheirar, a gente vai ter outro diferencial nessa receita. Aí vamos só aguardar agora. Aqui a gente já vai começando a fazer o refogadinho. Bota um pouquinho de azeite, ou óleo, o que você tiver na sua casa. E já vai colocando a linguiçinha, pra ela começar a refogar. Deixa um tempinho aqui, pra ela poder refogar. Agora, depois que a linguiça tá fritinha, vai colocar o feijão verde. O feijão verde já está cozido, certo? O feijão já está cozido na água e sal. O feijão verde pode ser o do almoço, que você fez. O que sobrar do feijão verde, pode colocar. E agora, coloca a cebola. Aqui tem meia cebola, da média. Aí, você coloca a gosto também, tá certo? Agora, eu vou falar o meu segundo pulo do gato, certo? É um ingrediente também, que é o meu diferencial. É outro diferencial que eu tenho. Coloca um pouquinho de água, com uma colher cheia de manteiga. Deixa ele derreter. E agora, quando o cuscuz começa a cheirar, é só regar. Quando já ficar a água, já pode deixar, porque aí não tem mais a manteiga, certo? Agora, abafa. Mais dois minutinhos, que ele já vai dar bom pra misturar com o nosso refogado. Colocou o coentro, ele já tá pronto pra ir pro prato. E vamos lá. Raquel, o seu cuscuz é lindo, tenho certeza. Pelo aroma que tá aqui, deve ser maravilhoso. Então, mara, né? Me diga por que o seu tem que ganhar. Ah, porque o meu tem um diferencial, né? Além de amor, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tem o diferencial do feijão, do leite na massa e a regadinha com a manteiga. Olha, esse é o especial, eu vou provar agora. Simbora provar, que eu já tô ansiosa. Vocês sabem, né? Essa parte que eu mais gosto. Ai, eu queria quase um arrumadinho, só que já vai todo informadinho. Nossa, que delícia. Uma séria, uma séria candidata, porque a receita agradou. Vamos, ó, a gente tá acompanhando toda sexta-feira uma nova receita aqui no programa, inspirando você também aí com mais receitas. Lembrando que nós estamos na fase de mostrar a receita selecionada. Só que aí, o nosso concurso é em parceria com o Rei de Ouro. São quatro selecionadas e uma vai ser a ganhadora ou o ganhador. E vai ter aí em casa, durante um ano, gente, imagina. Um kit exclusivo da marca. Top das galáxias, tá? Top Pásco. Bom, eu vou...